Música A poucos meses de comemorar 85 anos, o Tondela é o símbolo maior e orgulho do povo tondolense, do distrito e de toda uma região. Hoje temos um verdadeiro quiz Auri Verde preparado para ti. Venham daí! Música Eu as cores da cidade é verde e amarelo, o que lá já sempre foi. É, mas é verde e amarelo, não? Música Vitor Paneira Exatamente Foi o Vitor Paneira Paneira Música Foi em Chávez, não foi em Chávez, não. Eu não me deixou, eu falei muito. Música Era o Bruno Monteiro, aquilo ali Bruno Monteiro e era o Cláudio Ramos. Exatamente, muito bem. Cláudio, neste momento é só o Cláudio. E mais um? Não. Joga no meio campo, número 27. Bruno Monteiro. Exatamente. Vamos, senhor. Música Música Sporting, em Aveiro, estive lá. Quanto é que ficou? Música Empatámos, penso eu, não? Perdemos, perdemos. 2-1. O resultado? Quanto é quem foi contra o Sporting? E o resultado, sabe-me dizer? 4-0, acho, 1? 2-1. Ou 2-1. 2-1. E Aveiro. 2-1 e Aveiro. Sim, Aveiro. Não, 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 não. E Aveiro. Música É o Cláudio Ramos. Também não. Já não está no Tandela. É o Piojo. Piojo? É o Piojo, é o Piojo. Ah, porque ele já não está. Não, já não está. Já não está, pois já está muito bem. O Piojo, é o Piojo. O Piojo. Tchau, tchau.